Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo sobre o meu inventário, porém guys, hoje eu não estarei mostrando uma skin nova, nem dizendo, sei lá, uma skin que eu vendi, hoje eu estarei falando sobre skins que eu nunca venderei, ou pelo menos né, eu tenho a pretensão de nunca vender no CSGO, pelo menos a curto prazo. Ah, como assim cachorro, você vai vender as outras skins? Não digo que não, mas também não digo quando, vou sim vender, já tenho em mente né, quais eu quero vender, e nesse vídeo eu estarei mostrando quais eu não pretendo vender, pelo menos algumas das. Por que esse vídeo é importante? Eu vou explicar o motivo de eu não querer vender cada skin, as vezes você tem uma skin parecida, ou as vezes você está planejando montar inventário, comprar alguma skin, mesmo que você não queira uma skin tão cara quanto a minha, tão rara quanto a minha, o que importa é você entender o meu pensamento, o meu raciocínio, O importante é você entender todo o conceito, pra você não tomar uma decisão errada lá na frente, na hora de montar o seu inventário, ou se desfazer do seu inventário, beleza? Então ó, assista o vídeo até o final, o vídeo é muito importante, e ó, durante o vídeo, em algum momento, bem escondidinho, um código né, um gift card de 50 reais da Steam, o primeiro que pegar e resgatar esse gift card, tá ligado né, 50 reais da Steam, dá pra comprar aí algum skin, algum jogo, dá pra iniciar, sei lá, um investimento, dá pra brincar, dá pra brincar né, dá pra brincar, já não sei, mas dá pra brincar. Então aí durante o vídeo, código de 50 reais escondido, vamos agora falar das skins do meu inventário, que eu jamais irei vender. Cara, é bizarro, é isso que eu tô fazendo, é bizarro. Uma AWP Medusa, de 10 mil reais, e três Butterflies Doppler, de 7.500 reais cada, para usuários do cupom DOG, do csgo.net, nesse mês de agosto. Melhor site para você abrir caixas e ganhar skins, utiliza o cupom DOG, dá 40% de bônus, e depositando, mano, qualquer quantia, você prende o formulário e participa do sorteio dessas 4 skins. AWP Medusa e 3 Butterflies Doppler, 4 skins, pra 4 pessoas diferentes, csgo.net, link do site e do formulário na descrição. E no Insane.gg, utilize o cupom Cachorro337 para o primeiro depósito, ou para mais depósitos, o cupom DOG, e o sorteio, pra quem utilizar o cupom no Insane, também tá bizarro. São 10 flips Doppler, então utiliza o cupom Cachorro337 ou cupom DOG, multiplica as skins do seu inventário, e preenche o formulário, que também tá na descrição, Insane.gg. Vamos lá, rapaziada, meu inventário, mano, hoje, ele é um dos mais caros do Brasil, um inventário que, pô, eu jamais pensei que eu teria um dia. Eu tenho várias facas, Safiras, Rubis, Emerald, todas com float 0.00, tenho o Fate 100%, tenho o Dragon Lord, tenho o HAL, tenho o Gander, eu tenho um monte de skin. E eu confesso que, recentemente, eu não tenho usado nem metade, porque eu não tô jogando tanto csgo, e quando eu vou jogar csgo, eu quase sempre uso as mesmas. Então, esse é o primeiro pensamento aí, de quais skins eu não pretendo vender, aquelas que são, né, no caso, aquelas que eu mais gosto, que eu tenho muito carinho. Mas esse pensamento, para decidir quais skins eu irei liquidar e quais não, não é apenas por gosto, também tem um pensamento racional, e eu vou explicar pensamento por pensamento. Bem, como eu disse, eu tenho uma coleção gigantesca aí, de facas Doppler, com fases raras, no caso, facas Rubis e Safiras. Eu tenho M9, Rubis e Safira, Caramba de Rubis e Safira, Flip, Bayonetta, Butterfly, e aí vem a primeira indecisão. Eu não sei se eu irei vender todas, ou se eu irei deixar, né, pelo menos, uma faca Rubi no inventário. Por quê? Porque, guys, eu sou apaixonado mesmo por facas Safira. E de todas as facas Safiras que eu tenho, M9, Caramba, Flip, Bayonetta, Butterfly e a Ursus, as que eu tenho certeza que eu irei manter no meu inventário, M9 e Butterfly. São as duas facas mais bonitas do jogo, as duas facas que eu mais gosto. A M9 sempre foi a minha faca dos sonhos, então é um item que eu sempre terei no meu inventário. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar alguns tweets meus falando em 2017, que meu sonho era ter uma M9 Safira, que um dia eu teria. E, mano, eu consegui. Nossa, eu tenho um carinho muito especial por essa faca e, mano, não irei vender. A Butterfly, eu gosto bastante, só que a Butterfly, eu criei esse gosto depois, com o tempo. Hoje, eu até gosto de jogar mais com Butterfly do que M9. Então, digamos que eu vou deixar a Butterfly pelo gosto e a M9 pelo carinho. De resto, mano, pretendo, não sei quando, mas pretendo sim vender todas. Caramba, tchau, Felipe, tchau, Bayonetta, tchau, Ursos, tchau. Eu tendo a M9 e a Butterfly, tô safe. Das rubis eu não sei, mas se eu for manter alguma, também é a Butterfly e a M9. Caramba, tchau, Felipe, Bayonetta, pode ir embora. É porque eu não gosto? Não. Mas, pô, faca no CS... Galera, no final, mano, dá pra usar duas. Pelo menos numa partida, né? Uma de CT e uma de TR. Mas não tô falando que eu vou vender, mas se eu vender a decisão vai ser essa. E essa decisão também tem um pouco de raciocínio lógico, né? Não apenas sentimental. Por quê? Cara, eu tenho muitas facas Doppler. Facas Doppler raras, rubis e safiras. São skins que têm valorizado muito, muito nos últimos anos. Então, tipo, em 2017, por exemplo, quando eu dizia que uma M9 safira era a faca dos meus sonhos, ela custava 2 mil dólares. Hoje ela vale mais de 10 mil dólares. E o meu pensamento, ele funciona assim. Cara, do mesmo jeito que daqui a dois anos o CS, sei lá, pode acabar. E as skins podem, sei lá, não valer quase nada. Podem valer, sei lá, 10 reais. Daqui a dois anos o CS pode, sei lá, bombar. Pode vir uma Cersei 2, uma grande atualização, o jogo pode explodir novamente. E essas skins podem estar valendo 30 mil dólares. Pode acontecer. Então, nesse caso, eu não pretendo manter tudo, mas eu também não pretendo me desfazer de tudo. É um pensamento inteligente. Eu vendo uma parte pra já me garantir no Profit e seguro uma parte pra, caso volte a valorizar muito, eu tenha algo ali pra ganhar em cima. O miserável é um gênio! As facas, Gamma Doppler, Emerald. Cara, gosto muito, mas não pretendo manter. Porque aquilo, minha paixão mesmo. É nas facas safiras. Gosto das rubis. Porque azul e vermelho é fácil combinar com outras skins do jogo. O verde é um pouco mais difícil. Eu nunca fui muito fã da cor verde. Nunca usei nada verde. Vocês podem notar que a única coisa que eu tenho verde são skins. De resto, eu não tenho nada verde, porque, mano, eu não gosto. Não curto. Mas é isso. De todas as minhas facas, M9 Safira e Butterfly Safira com Flow 0.00, eu não vendo. Das luvas. Pandora. Sempre sonhei com essa luva. Sempre amei essa luva. Vocês sabem como que eu amo roxo. É a luva mais bonita do jogo. É a luva mais cara do jogo. É uma luva que, pô, valorizou muito com o tempo. Quando eu peguei essa minha, eu tinha em 2018. Ela valia 1.500 dólares. Hoje vale quase 7 mil dólares. Já chegou até a valer 11 mil dólares. Na sua maior alta. E, mano, pô, se eu vou manter Safira, eu preciso manter a Pandora. Elas casam perfeitamente. Eu sou fã de roxo. Então, o inventário sempre terá uma Pandorinha. Fora que, repito, é a luva mais cara do jogo. É a que mais tem valorizado com o tempo. E eu acredito muito que essa luva, mano, não vai cair de valor. Essa luva já chegou a 11 mil dólares. Voltou pra 7. Mas eu acho que um dia ainda chega em 20. Vice pretendo mandar embora. Emerald Web? Também. Se eu não ficaria com as facas Emerald, não tem porque eu ficar com luva verde. Cobalt Skulls? Também, provavelmente. Embora ela combine perfeitamente com facas Safira, a Pandora combina mais. Slingshot? Tchau. Max Red? Então, aí depende. Max Red é uma luva muito difícil de conseguir. Ela não é uma luva tão líquida, né? Chega até a ser difícil de vender. É uma luva de paterne raro. Acaba sendo muito cara. A minha, pô, eu paguei 11 mil dólares. Talvez eu fique com a Max Red. Se eu ficar também com alguma faca vermelha, com alguma faca Rubi. Se eu não ficar com nenhuma faca Rubi, mano, vou mandar a Max Red embora também porque não tem nem sentido. Digamos que tá na indecisão. Facas Fade? Embora eu tenha muito carinho pelas minhas facas Fade, né? No caso, Caramba e Titalon e Classic. Ambas ali com 99% de Fade e float excepcional. Cara, foco nas Safiras. Então, não teria problema em vender. Vamos agora para as skins de rifles e pistolas. Digo pra vocês que eu sempre terei uma Dragon Lore no meu inventário. De preferência, a minha atual, né? A Top 1 Mundial. Dragon Lore sempre foi a skin que eu sempre sonhei. Isso é algo que eu digo desde 2017. É uma skin que tem valorizado muito com o tempo e a tendência é que seu valor só cresça. Só cresça. Hoje uma Dragon Lore Factor New normalzinha está avaliada em cerca de 9 mil dólares. Eu tenho a minha, que é a Top 1 Mundial, né? Com o melhor float do mundo. E que, por coincidência, tem o float 0.00001337. A minha ideia é não vender essa Dragon Lore. Mas eu não consigo garantir isso pra vocês. Porque se aparece um chinês maluco e me oferece, sei lá, assim, algo bem difícil de acontecer, algo bem hipotético, mas pode acontecer porque no mundo do CS as coisas são bem malucas. Vamos supor que aparece um chinês me oferecendo, sei lá, 250 mil dólares pela Dragon Lore. Olha, difícil, difícil falar não. Os grandes empresários dizem isso, que o segredo do sucesso é você não se apegar aos seus bens materiais. Então, pô, não tem o porquê eu negar 250 mil dólares, por exemplo, em um item de um jogo. Mas, assim, se não for esse o caso, se não for necessariamente uma oferta de 250 mil dólares, mas uma oferta muito alta, eu não pretendo me desfazer da Dragon Lore Top Mundial. E mesmo que eu me desfaça dela, eu jamais deixarei de ter uma Dragon Lore Factory ou no inventário. Porque eu sou apaixonado por essa skin, é uma skin segura, é uma skin que, mano, se o CS, por exemplo, sobreviver por mais 5 anos bem, com muitos players estourados, com atualizações, cara, é questão de tempo para esse item ultrapassar os 20 mil dólares. Então, eu sempre terei uma Dragon Lore no inventário, sempre. Bem como uma M44 Hall. Hoje eu tenho uma M44 Hall Factory New StatTrek não duplicada com um adesivo Titan na melhor posição. Essa eu pretendo vender, mas eu pretendo trocá-la por uma outra Hall Factory New StatTrek, com um float bom, sem nenhum adesivo, tá ligado? Mesmo pensamento da Dragon Lore. Se o CS se manter por 5 anos, a skin que, pô, vai subir muito de valor, facilmente vai ultrapassar, no caso da Hall, aí já passa os 40 mil dólares. Então, é importante, cara. É importante, na minha opinião, sempre ter uma Hall no inventário. Volto para aquele pensamento. Se o CS pode acabar, ok. Então, vem de uma parte. Outra parte é bom segurar, é bom manter, porque, mano, se o CS sobreviver por... Não precisa nem ser 5 anos, 3 anos. Mas 3 anos, forte, essas skins estarão muito caras. Então, Faca Safira, Dragon Lore e Hall sempre terá no meu inventário, nunca vendo. Eu tenho uma Gangner, que eu pretendo vender, porque, mano, meu negócio é Dragon Lore. Então, depois da Dragon Lore, mano, todas as minhas outras AWPs, Gangner, Fade, Medusa, mano, vendo, vendo porque... Assim, eu não tenho o mesmo carinho que eu tenho com a Dragon Lore. E aí, eu uso elas para liquidar e a Dragon Lore para dar uma segurada, porque vai que, enfim. Mas vai uma dica aí para vocês, guys. Quem tem condições, está num bom momento aí para você investir em skins da Operação Teia Fragmentada, que foi lançada em 2019. Então, eu estou falando aí de skins da coleção Kennels, skins da coleção St. Mark, North, Gangner, Wild Lotus. Bom, essas skins caíram de valor aí, como todas as outras skins. Então, está num momento bom para você investir no mercado em si. Essas skins, eu acho que elas irão subir muito de valor. Não acredito que a Valve irá relançar essas coleções em próximas operações. Ela não fez isso na última, acho que não fará. E se ela realmente não fizer isso, o preço da Gangner, eu acredito que irá disparar, bem como da Wild Lotus, a The Prince também, só que nem tanto quanto da Gangner e da Wild Lotus. E aí, você não precisa investir apenas nessas skins. Se você investe nas skins das mesmas coleções, você lucra também. Porque para conseguir essas skins mais tops, as pessoas precisam dessas mais baratas para fazer os contratos de troca. Então, vocês entenderam. Fica aí a calma. Pretendo vender minha Gangner? Sim. Mas, é porque eu tenho outros objetivos, farei outros investimentos. E meu carinho está na Dragon Lore. Mas se eu tivesse uma boa farta, eu venderia sim. Vamos falar de AK. Eu tenho a minha Fire Serpent, Factory, e Star Trek. Tenho uma AK Headline com 4 Eye Buy Powers. E uma AK Black Laminate com 4 Titans. Venderia a Fire Serpent, tranquilamente. Porque, mano, eu gosto muito mais da 4 Eye Bowers e da 4 Titans. Qual venderia das duas? Dependendo da oferta, eu vendo as duas. Mas a minha ideia é vender apenas uma e segurar a outra. Por quê? Cara, são os dois adesivos mais caros do CSGO. Adesivos que, mano, um Titan ano passado valia 16 mil dólares. Agora está 50. Mas que dobrou o valor. E a tendência é que, mano, esse preço só continue subindo. Acredito firmemente que o Titan um dia chega no 100K. Tem pessoa que ri quando eu falo isso. Mas são as mesmas pessoas que riam quando eu falava que um dia eles chegariam em 20 mil dólares. E hoje está 50. Então, assim, eu acredito que eles cheguem em 100K. O Titan e o Eye Buy Power chegam perto, pelo menos. Não necessariamente essas AKs. Mas eu acho, mano, essencial. Eu acho que é quase uma obrigação. Eu ter itens com esses adesivos no meu inventário. Podem ser as duas das imóveis. Pode ser uma das AKs. Mas eu quero, assim, se eu pudesse escolher, mano. Eu acho que eu manteria no meu inventário AK com 4 Titans. Porque eu sou, mano, apaixonado nela. Por incrível que pareça, eu gosto mais dela do que a AK com 4 Headlines. Assim, estou aberto a propostas sempre. Mas vendendo uma, eu acho que eu seguro a outra. E fica uma corre também, mano. Se você tem a oportunidade de segurar no inventário adesivos com adesivos Katowita 2014. De preferência, adesivos holográficos. Segura. De resto, guys, não tenho muito apego pelas minhas pistols. Nem tanto pela minha Glock Fade Katowita 2014. Eu falei, acho que antes, guys, adesivos Titan, né? Adesivos Katowita 2014, tá? Então, enfim. Enfim, guys, fica aí a dica. Se você tem itens com adesivos Katowita 2014, de preferência holográficos, é uma segurada. Enfim, guys, é isso, mano. Assim, de resto, as pistolas Desert Eagle. Estou sempre aberto aí pra ofertas. Que o conforme é de Fact Universe, hashtag 0.00. O Block Fade com 4 adesivos de Katowita 2014 holográfico. Mano, acho que, mano, de resto, assim, o que eu não venderia são os presentes. Eu venderia, por exemplo, a USP Blueprint Factory New com 4 crowns que o HK me deu, pô, presentaço, mano. Não teria coragem de vender. Gosto muito dela também. Enfim, exceto essas skins, eu diria que todas as outras eu estou aberto a propostas. Desert Eagle Emerald Jorvogandur com 4 adesivos holográficos Flipside Tactics Katowita 2015. M4A1S Printstream com 4 adesivos da SK. StatTrek Desert Eagle Printstream com 4 adesivos da G2. AWP Asimov Black Scope StatTrek com adesivo crown. Ah, tudo isso, mano. De verdade. O ponto é, M9 Safira, Butterfly Safira, porque gosto e acho importante ter facas Safiras. Pandorinha, Dragon Lord e Halp, que também é muito importante ter e eu sempre acho que terei. E pelo menos aí, um, dois itens com adesivos Katowita 2014. Tamo junto, valeu. Espero que vocês tenham entendido a dica, né? Não é apenas por gosto, tem uma ideia aí por trás. Então, espero que vocês tenham entendido. Lembrando aqui no canal 41337, todos os dias, dois vídeos novos ou mais. Então, se inscreva aí e passe aqui todos os dias às 14h19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Tamo junto. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal 41337. Fá. Adêu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho